Olá, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Vamos começar mais um vídeo aqui diretamente da cidade, mais precisamente do Projeto Jaiba. O lugar é muito bonito, vindo lá de cima. Eu convido a você ficar no vídeo até o final, pra você que curte imagens aéreas feitas lá de cima com o drone. Esse drone é o Mane 2. Mane 2, DJI Mini 2. Eu tentei capturar as imagens da passarela, só que as imagens não ficou legal, porque eu não consegui fazer as configurações da câmera pra filmar em 4K. Mas mesmo assim, eu consegui capturar algumas imagens. E lá embaixo tem uma rampa muito alta, mas como o drone tá muito alto, mais precisamento, a 70 metros de altura. Não deu, mas dali na frente, você pode perceber que a passarela e aí aquela galera mais radical, aqueles caras mais radicals, eu nunca... quer dizer... Em outros tempos, eu não pensaria duas vezes em descer ali, mas hoje em dia, eu penso muito pra mim fazer uma coisa. É uma descida, Ingrid, muito de ponta cabeça. Você tem que vir de primeira e soltar a moto, não sei se é no neutro, na segunda, na terceira marcha, pra você descer ali. Aí você já vai reto, sai lá na pista. Mas eu não consegui fazer isso ainda, nem de bicicleta, nem de moto. Então eu fiquei por ali esperando pra ver se vinha alguém radical. Consegui capturar uma imagem, mas mesmo com o zoom, a imagem não ficou legal, porque eu acho que tava muito cedo. E eu não consegui aproximar o drone, assim, na posição certa. Eu queria ficar de longe pra ninguém me ver. Mas o drone tinha que ficar um pouco alto, aí não ficou legal. Mas de outra vez, eu vou tentar ficar mais camuflada ali por perto, pra mim conseguir capturar a imagem do piloto descendo ali e subindo a passarela. Esse pedaço desse vídeo aqui foi gravado aqui próximo de casa. Eu só tava ali olhando o vizinho ali, olhando as áreas vizinho aqui. Essas partes vocês já viram muitas e muitas vezes, de outras formas, mais alto, mais baixo. Então eu deixei esse pedacinho do vídeo aí pra mostrar pra vocês que a roça de limão tá sendo bem cuidada, tá rigando, deve que tá adubando, pra ver se pega um preço de limão lá pra setembro, outubro, novembro, galera. Porque é uma vez por ano que o preço do limão sobe. Isso vai depender das colhetas dos outros estados, aonde que o limão, ele é praticamente nativo da terra. O pessoal não faz irrigação e faz uma adubação básica lá. Então voltando pra cá de novo, para o Jaibão. Passou uma caçamba ali a 300 por hora. Tava muito cedo ainda. O meu posicionamento ali que eu tava era de fazer um vídeo bem bacana, vídeo planejado, mas na hora que você começa a voar, todo o plano, toda a estratégia que você montou ali vai por água baixa. E você tem que resolver ali na hora se você quer capturar as imagens ou não. Às vezes a gente não quer fazer o vídeo, por quê? Mas aí a gente já tá num local. Ali é legal porque ele tem um pedaço de concreto, então você voa, decola, faz a decolagem e aterrissagem do trono sem precisar catar ele na mão, porque ele é perto do Jaibão, pode acontecer dele querer cair pra dentro do Jaibão, quer dizer, na hora do pouso, tudo pode acontecer. Então essa é a despedida e eu não vou fazer mais vídeo nas beiras, nas margens, nas laterais do Jaibão, porque eu já fiz vários e nenhum saiu do jeito que eu queria que ficasse. Todos saiu mequetrefe, saiu ruim demais, a imagem clara demais, a imagem estourada e o drone tá demorando demais. Galera, tinha uma verdadeira aí nessas árvores por aí que ficou lá pousando pra mim. Na minha visada entre o drone, a verdadeira, ela tava muito próxima do drone, mas só que na câmera do drone eu não tava vendo a verdadeira. Então, depois desse vídeo aí eu tentei levar o drone lá na ponte, só que quando eu tava levando o drone até a ponte, lá em cima, aparecer um amigo meu que vai aparecer nas fotos aí. E aí a gente voar e conversar ao mesmo tempo não funciona. Então, eu abortei o drone, retornei ele pra casa e fiquei gastando ali porque eu queria gastar a última bateria ali pra mim carregar as três de uma só vez. Porque eu não gosto de carregar uma, depois carregar a outra. Carregar no drone eu nunca carreguei, então eu só carrego as três de uma vez. Então, eu acabei de voando hoje cedo. Aí eu vou deixar o drone aqui descansando elas o dia todo. E eu vou todos os dias, quase todos os dias, né? Como tem três baterias, eu posso, às vezes eu faço as três de uma vez e às vezes eu vou uma, depois eu vou outra e depois eu vou a outra. Aí eu levantei lá mais pra cima e quando um amigo meu veio conversar comigo e saber, perguntar, cadê o drone, não sei o quê, eu preferi abortar. Como eu só tava descarregando mesmo as baterias, não era nada preciso, nada pago pra mim fazer. Então, eu voltei e fiquei sobrevoando ali por perto, beleza? Tinha uma verdadeira ali fazendo teatro, eu aproximei o drone na visada muito bem dela, mas a câmera não tava na direção que a verdadeira tava. Então, eu acabei perdendo tempo. Mas esse voo aqui, hoje é segunda-feira, não. Hoje é terça-feira. Muitas bênçãos e bênçãos sem medida pra todos nós, beleza, meus queridos? E nós já estamos aí com seis minutos de voo e agora eu vou soltar a música. Muitas bênçãos e bênçãos. Muitas bênçãos e bênçãos. Muitas bênçãos e bênçãos. Muitas 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 bênçãos. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Pois é galera, então foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Como sempre vocês não gostam, mas... A gente sempre está trazendo o melhor aqui, né? o melhor que a gente pode trazer. E salve, salve a vida de cada um que vai ver esse vídeo. Um abraço pra todos vocês. Vocês são gente boa demais da conta. Pessoas maravilhosas. Que tá sempre dando aquele... Deixando um comentário bacana. Se você deixar um coraçãozinho ou qualquer coisa que não seja um comentário de acordo com o que você viu no vídeo. A gente vai ficar pensando que você não assistiu. Que você não viu. Que você só comentou. Isso é o vazado. Beleza? Então vamos fazer um comentário de acordo com com as imagens que vocês estão vendo. Fala da bicicleta. Fala do amigo. Fala das casas do Jaibão. Alguma coisa relacionada ao conteúdo que a gente tá mostrando. Para que o nosso patrão entenda que a gente vai comentando porque gostou. Comentar. Só por comentar vai atrapalhar. Não vai ajudar. Um forte abraço. Norte de Minas Gerais. Projeto Jaiba. É o que liga. Obrigada. Obrigada.